Oi pessoal, como vocês estão? Todos bem? Esperamos que sim, nós estamos bem. Aproveitando aí que estou tendo uma semaninha de férias para fazer uns projetinhos diferentes aqui. E esse a gente quer compartilhar com vocês, faz tempo que a gente não traz nada assim no canal, com um vídeo diferente, fazendo algum artesanato de horta. Hoje nós vamos fazer aqui uma torre de morangos, transformar esse balde aqui em uma torre de morangos. Como a gente já tem outro feito aqui na nossa horta e a gente está gostando bastante do resultado do formato. Então agora conseguimos um balde um pouquinho mais alto e vamos fazer mais um. Vamos mostrar para vocês o passo a passo e também ao longo do vídeo, conforme a gente vai fazendo, vamos fazer as considerações, trazer as vantagens da gente plantar os morangos nesse formato, ao invés de plantar no chão, por exemplo, mesmo para quem tem espaço. É bem interessante sempre que vocês puderem tirar os morangos do chão. Mas vamos lá para esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu like. E vamos ver como fazer nossa torre de morangos. De uma forma que nos vai facilitar a vida depois, vai dar pouco trabalho de manutenção. Então vamos lá. Para fazer esse projeto, além do balde, nós vamos precisar de uma caneta, um lápis, um marcador, uma trena, alguma forma de medir, um soprador térmico. Isso aqui até dá para tentar esquentar fazendo fogo, mas é bem difícil. A gente já tentou e estragou um balde e uma vez não conseguiu. Então o soprador térmico não é uma ferramenta cara e vale a pena o investimento. Assim como isso daqui, que é um ferrinho de solda, que a gente usa para fazer os furinhos. E ele é bem prático, super baratinho também de adquirir. É uma ferramenta que a gente já está usando há muitos anos. Então uma vez que você investe em um desse, você vai ter por longos e longos anos. E uma garrafa de vidro. Pode ser garrafa de azeite, pode ser garrafa de vinho, de cerveja, enfim, o que você tiver. A gente vai utilizar ela para pressionar o balde. Vocês já vão entender como é que funciona. Para começar, a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar onde nós vamos colocar cada uma das mudas de morango. Dá para fazer isso no olho, mas eu prefiro fazer com a medida que daí fica mais bonitinho, mais acertado e melhor distribuído. Então, qual que é a medida que a gente vai usar? Aqui na parte de baixo, nós vamos deixar 10 centímetros. Esse aqui vai ser o reservatório de terra de baixo. Onde antes de termos as primeiras mudas. Então, eu vou marcar aqui 10 centímetros. Aqui nós vamos ter a primeira carreira. E onde for mais 10, nós vamos ter a segunda. Só que essa eu vou intercalar. Eu não vou colocar ela reto embaixo das outras. Então, eu vou pular. Marquei em 10 centímetros. Vou pular 20 centímetros e vou marcar a carreira de cima aqui, ó. A carreira de cima vai estar aqui. A do meio vai estar aqui, ó. Nós vamos intercalar elas para as mudas que estão no meio não ficarem pegando pouco sol, né? Porque senão a de cima pode cair as folhas por cima dela e acabar sombriando. Bom, agora que a gente já tem todas as nossas marcações feitas, nós precisamos cortar nesse local. A opção para isso, você pode usar ferramentas elétricas, pode usar uma faca. Eu, no caso, vou usar aqui o ferro de solda, que é o mesmo que eu uso para fazer também os furos aqui no fundo. Que, aliás, já fica aí a dica, é outra coisa bem importante, né? A gente precisa garantir a drenagem do nosso vaso. Então, porque isso aqui vai ser um vaso, né? Nós chamamos de torre de morangos, mas não deixa de ser um vaso. Bem furadinho, para garantir que não vai haver acúmulo de água. Então, vamos lá agora fazer os cortes. Furar e puxar para o lado. Na hora de fazer o corte, como é que você vai medir? Você vai medir de acordo com a garrafa que você vai usar. Então, você vai fazer, colocar a garrafa no centro do corte e cuidar que sobre um pedacinho para cada lado, tá? Não é muito, é só um pouquinho. Se a gente fizer largo demais, a tendência vai ser que o pé, depois de morango, não vai ocupar todo esse espaço e vai ficar escorrendo terra fora. Então, é melhor fazer menorzinho e ter que ampliar, se for o caso, do que fazer largo demais, tá? Mas usando a medida da garrafa, fica bom. E eu gosto da garrafa de azeite. O nosso primeiro balde eu fiz com a de vinho e eu achei que ficou largo demais os buracos. Então, dessa vez a gente está fazendo com a de azeite. E feito isso, a gente vai pegar o soprador térmico e vamos usar ele para aquecer essa área aqui. E, uma vez aquecido, o plástico se torna maleável, um pouco mais maleável. E aí, nós vamos conseguir empurrar com a garrafa. Ele não vai poder estar maleável demais, senão ele rebenta, tá? Então, tem que ter cuidado e ir testando. Nós vamos pressionar a garrafa na parte de cima primeiro, empurrando para dentro. E vamos tentar colocar ela aqui dentro, para trazer a parte de baixo para fora. E sempre é bom começar colocando o bico da garrafa, que é a parte menor. Se a gente tentar começar por aqui, às vezes não dá certo. Bom, pessoal, para que fique fácil de entender. Nós precisamos empurrar a parte de cima para dentro, para que ela contenha a terra, né? Para não ficar saindo terra para fora. E, ao mesmo tempo, puxar a parte de baixo para fora, para que dê sustentação aqui para a nossa muda. E o espaço fique suficiente para a gente colocar a muda. Só que vocês podem ver que é bem delicado achar o equilíbrio, porque é muito fácil da gente esquentar demais. Então, como é que está ficando melhor de fazer? Nós estamos aquecendo primeiro só a parte de cima, e vamos mostrando aí para vocês. Se vocês perceberem que aqueceu um pouco demais, aí é melhor deixar paradinho um pouco, esperar esfriar um pouco, antes de forçar para baixo, porque senão pode acabar rasgando, que nem aconteceu aqui. E, uma vez que você conseguiu colocar a garrafa dentro, aí você tem que esperar esfriar, né? Para poder tirar ela, porque agora eu não consigo nem encostar, está bem quente ainda. Então, a gente espera esfriar para daí tirar, porque senão o plástico pode voltar um pouco. E aí, por dentro, o balde fica assim. Por fora, esses que ficaram feinhos, onde deu uma rasgadinha, não se preocupem, que a gente vai dar um jeito na hora de colocar as mudas, para ficar tudo, conter bem a terra, né? Ficar tudo certinho. E também, depois que as plantinhas se desenvolvem, nem aparece mais, porque elas escondem, né? Esperamos até o finalzinho da tarde, para a gente fazer o plantio, porque esse é sempre o melhor horário, né? Para a gente estar transplantando as nossas mudas, porque elas vão pegar o clima da noite, mais fresco, vão poder se adaptar com mais tranquilidade, sem logo receber um sol forte em cima. E, para a gente fazer a preparação, então, desse nosso vaso, dessa nossa morangueira, né? Nós vamos precisar, primeiro, garantir que essa camada, que essa drenagem no fundo, né? Seja eficiente, que ela continue funcionando. Então, nós vamos fazer o quê? A gente vai usar apenas uma manta no fundo. Essa é uma manta de bidim, ela é específica para drenagem. E isso aqui, gente, dura muito tempo. Porque eu já refiz vasos que estavam há um ano, dois anos plantados, e a manta no fundo estava perfeita. Ela dura muito tempo mesmo. Então, a gente simplesmente vai colocar ela no fundo, para cobrir, né? E, assim, não vai chegar a terra até nos nossos buraquinhos. E, para isso, é só a gente cuidar, quando começar a colocar, colocar com cuidado no fundo, para não passar a terra por baixo da manta. E essa mesma manta, é o que nós vamos usar, pequenos pedaços dela, que a gente vai cortando na medida que precisar, para tampar nesses locais onde a gente teve esses acidentes, né? Quando aconteceu de furar, rasgar ali o plástico, onde não era para acontecer isso, nós vamos usar uma manta para colocar aqui, um pedacinho, e é ele que vai ajudar a conter a terra. Para quem já está no canal há bastante tempo, já me viu preparar vasos e plantar com diferentes tipos de substratos e materiais. A gente pode aproveitar praticamente de tudo. Aqui, por exemplo, eu tenho um restinho de substrato que eu já tinha preparado de um outro plantio. Coloquei aqui em cima um pouco de terra do quintal. E isso por quê? Pode ver que ela é bem mais vermelha, né? Esse vermelho indica a presença de ferro. E o ferro é algo importante para as nossas plantas. Só que é algo que a gente não tem nos substratos comerciais que a gente compra. Então, é importante a gente ter também um pouco de terra de jardim. Se você mora num local que você não tem, né? Você pode tentar conseguir com algum amigo, né? Com alguém que possa te fornecer um pouquinho de terra de quintal para você pôr no seu vaso. É bem importante. Então, algo bem importante que eu sempre coloco em todos os meus plantios é um pouco de calcário, tá? Mesmo no solo, a gente usa o calcário para equilibrar o pH. Nos vasos, a gente usa o calcário não necessariamente para equilibrar o pH porque prioritariamente nós vamos estar usando substrato aqui. Mas a gente usa o calcário como uma fonte de cálcio que é muito importante. Cálcio e magnésio, né? Também vou colocar um pouco. Isso aqui é um substrato para mudas. Aquele substrato bem fininho que tem vermiculita, que tem turfa, casca de arroz. Eu vou colocar desse substrato também um pouco e a função dele vai ser deixar essa mistura toda mais leve porque esse é um substrato bem leve. E vocês vão ver que a proporção dele é pequena perto do que a gente vai colocar do substrato normal, tá? Isso aqui é só para dar uma erada, deixar mais soltinho. Falando de adubação, um adubo que eu também sempre gosto de colocar é pouquinho que vai, mais ou menos a mesma quantidade do calcário, é o termofosfato. que aqui também a gente tem um adubo super completo indicado para uso na agricultura orgânica, né? Ele é feito de rochas que depois de passar por um processo de superaquecimento liberam mais facilmente aí os seus nutrientes. E aí vamos para o adubo principal que é o esterco, né? Eu estou usando aqui o esterco de gado, ele já está curtido. Tem várias outras coisinhas juntas, as folhas que não decompôs ainda, mas não tem problema. Esse daqui vai entrar aqui como a nossa fonte de adubo orgânico. E eu também separei aqui, apesar de que não coloquei ainda, isso aqui é madeira que apodreceu, sabe? Peguei lá no sítio do meu pai, tinha um tronco lá apodrecido e a gente catou. Agora eu vou pedir para o Bruno acrescentar aqui, que o substrato a gente derrama daí direto. Então o que vai aqui em maior quantidade é esse substrato normal, substrato que a gente compra para gramado, para hortaliças, né? Tem várias marcas e modelos. E a gente vai mesclar tudo que nós já colocamos aqui. Eu vou ver se ainda consigo misturar também um pouco dessa casca aqui de madeira. Feita a mistura, a gente vai começar a preencher o nosso balde, tendo aquele cuidado de não deixar entrar a terra embaixo. Então a gente começa colocando com cuidado aqui nas bordas, né? Para escorar bem a nossa manta de bidim. encher até a gente chegar aqui, nesse nível da primeira linha de buracos. E quando nós chegamos nesse nível da primeira linha de buracos, a gente para de colocar o substrato e agora a gente vai regar. Isso tem mais de uma função. Uma, garantir que a gente tenha bem regado o nosso substrato, lógico, mas também que ele assente um pouco. Porque quando a gente rega, a tendência é ele baixar um pouco o nível aqui, né? E eu quero que ele baixe antes de eu colocar as mudas. E em locais como esse aqui, onde a gente teve um acidente na hora de fazer, de esquentar, né? E acabou rasgando um pouco o nosso balde, nós vamos afastar um pouco esse substrato que a gente colocou e encaixar aqui um pedaço da manta de bidim. Porque ela vai ajudar a fazer a contenção ali nesse local em que o plástico acabou rasgando, né? Não se preocupem que vai ficar feio porque depois que a gente colocar a muda aqui e ela se estabelecer, ela fecha de folhas e essa manta nem vai aparecer mais. E feito isso, a gente vai encaixar a nossa muda. Essas mudas aqui nós compramos. É de uma variedade diferente de morango, um morango mais graúdo. E elas ainda são mudas novas. Elas estão crescendo, se desenvolvendo. essa época, né? Do ano que já está entrando no próximo do verão, digamos assim, já está quente igual o verão aqui para nós, não é a melhor época para plantar morangos. Porque, isso pensando nesse ano, né? Em querer colher esse ano. Porque nós vamos, daqui para frente, ele não produz muito. Ele vai começar a se reproduzir, largar mudas, mas não vai produzir muito. mas quando chegar no próximo ano, ele já vai estar bem estabelecido e aí sim, a gente vai ter uma boa colheita de morangos. Por enquanto, a gente só assenta aqui a nossa muda. Vamos fazer isso com as outras dessa mesma linha. Uma vez que nós encaixamos aqui as nossas mudas, nós vamos pegar um pouquinho dessa terra aqui do centro, desse substrato, e vamos chegar aqui e aí a gente vai fazer realmente o plantio delas, que é o que a gente sempre faz ao redor de uma mudinha, dá aquela apertadinha para que ela fique bem apoiada. Isso a gente vai fazer com cada uma delas. Não faz mal que o meio abaixe um pouco, porque na sequência a gente vai completar novamente. E feito isso, vamos completar com substrato até chegar na próxima carreira. Uma vez que chegamos na altura certa, a gente vai voltar a repetir o processo da rega. E aqui na parte de cima, nós também podemos plantar mais uma rodada de quatro mudinhas. Uma em cada pontinha aqui, encaixando nesse vão entre as de baixo. seguindo a mesma lógica que a gente seguiu nas carreiras de baixo. Como sempre, nós vamos finalizar com uma camada de cobertura seca, chamada cobertura morta, que é para proteger aqui o solo, ajudar a reter umidade, favorecer o desenvolvimento dos micro-organismos que vão processar toda essa matéria orgânica que a gente colocou aqui no nosso vaso. Bom, pessoal, aqui nós temos três carreiras de mudas nesse balde aqui. Cada carreira tem quatro mudas, então nós temos doze mudas na lateral e aqui em cima tem espaço para mais quatro mudas. Eu só plantei uma porque só tinha uma ainda, faltaram mudas. Mas, aqui dá para ter espaço então para nós termos dezesseis mudas em um único balde, no espaço de um vaso. Então, essa torre morangueira ela é inspirada inclusive naquelas morangueiras de barro, você pode comprar uma morangueira de barro, bonita. se a gente achar uma imagem na internet vamos colocar aqui para vocês terem uma ideia de como é que é. A ideia foi fazer isso com o material que a gente tem mais acessível, que são os baldes plásticos. E por que nós estamos fazendo isso? Porque todos podem pensar que com esse espaço o que a gente tem era melhor plantar no chão. No começo nós também pensamos isso, fizemos, tivemos aí um belo canteiro de morango no começo, né amor? Uhum. Mas não deu muito certo por causa que estava enchendo de lesma. É, exatamente. Até deu certo no começo, a gente comeu bastante morango dali, mas conforme as plantas ficaram maiores e foram ocupando o canteiro, apareceu muita lesma e as lesmas comiam mais morango do que a gente. Então nós tentamos passar primeiro esses morangos que esses aqui ainda são daquela leva do canteiro. A gente passou ele primeiro para a nossa horta vertical nas garrafas pet, que só no comecinho deu certo também porque lá tinha muita pouca terra. então as mudas foram ficando mais feias, minguadas, bem pequenininhas, foram minguando mesmo. E depois a gente resolveu fazer esse balde, passamos para cá para a nossa morangueira, apesar dele ser um balde um pouco menor, mas deu para fazer nele duas carreiras de mudas, né? E a gente já colheu vários morangos daqui, ainda tem, ó, alguns aqui ainda estão produzindo. E só que a quantia não era tão grande assim, né? Então por isso a gente quis fazer mais uma, mas esse foi um sistema que nós gostamos. as mudas ficaram bonitas, se desenvolveram bem, começaram a produzir logo em seguida que estavam aqui. Então, é um sistema bem aprovado, ótimo para quem tem pouco espaço, mas também muito útil para quem tem um espaço maior, mas precisa de uma forma mais prática de cuidar dos morangos, né? Sem ter problemas com as lesmas, porque por ele ser uma planta rasteira, ele é muito suscetível ao ataque dela. Se vocês tiverem aí dicas, sugestões, se alguém já tentou fazer, já fez alguma experiência ou tem alguma ideia diferente, comenta aí para a gente, ajuda os colegas também que de repente estão querendo fazer algo parecido e esperamos que vocês gostem. Nos vemos aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!